Eu era malandro, puto rei do chacho Basta ver uma saia, pata no papo Depois desse papo, era titi chaco Quando provei a dar uma pique, seu gato tombado Fiquei panko, tô bem panko Quando vejo aquele mambo, fico bem papado Fiquei panko, tô bem rango Quando vejo aquele mambo, fico bem papado Fiquei panko, tô bem rango Toma vaca, ela tá tirando até a mente Toma vaca, já começou a laver os dedos Toma vaca, eu não sei o que vou fazer Toma vaca, toma isso, não sou bolosa Papá daqui sofrimento chegou Mas será que ela aguenta? Mas será que ela aguenta? Mas será que ela aguenta? É nóis, nó bubu Toma vaca, ela tá tirando até a mente Toma vaca, já começou a laver os dedos Toma vaca, eu não sei o que vou fazer Toma vaca, toma isso, não sou bolosa Capemba Music No doubt I do it Come on! 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 Toma vaca, eu não sei! worden Toma vaca, eu vou fazer Toma vaca Toma vaca, eu não sei o que vou fazer Toma Hahaha! Toma vaca